O incêndio destruiu uma casa no bairro Jardim do Cedro, em Lajeado, por volta das três e meia da madrugada dessa segunda-feira. O dono do imóvel comunicou que estava fumando no sofá e pegou no sono. Momentos depois, ele teria acordado com o sofá em chamas. O homem tentou ainda pegar uma mangueira para apagar o fogo, mas não conseguiu. Os bombeiros foram chamados, mas a casa já havia sido totalmente consumida pelo fogo.